Salve meus irmãos, viver piamente é viver de modo respeitoso, andando zelosamente, cuidadosamente, amorosamente e de forma divina, ter uma comunhão com os homens, pensando exatamente em não levá-los à condenação. Por exemplo, quem vive piamente está preocupado com a sua própria alma, com o seu espírito, com o seu coração. Está preocupado em não condenar um semelhante. Mas como é que é isso, pastor? Olha que mistério. Quando você faz uma coisa errada, um ato errado, quando você comete uma transgressão, uma maldade, uma perversidade, quando você comete um desatino. Um exemplo, quando você comete um adultério, um roubo, um ato de desmoralização no seio da comunidade que você vive, é porque você não vivia piamente. Você não zelava pela consciência das pessoas. Esse é o grande mistério. Por quê? Porque ao cometer tal ato, você enche o coração das pessoas de decepção, de tristeza, de raiz de amargura, de ressentimentos, mágoas, rancores. Elas passam a medir você, julgar você, condenar você, ter raiva de você, e falar mal de você, murmurar e falar um para o outro, o outro para o ruim, e vai falando e vai falando e vai empesteando, é pior do que o vírus mortal que está aí nesse mundo e que veio de carona. Porque você não viveu de modo piedoso, você não viveu piamente. Porque quando as pessoas medem e julgam e condenam, automaticamente, elas ficam medidas, julgadas e condenadas em si mesmo, porque isto é lei natural. Está lá em Mateus capítulo 7, eu vou levar você lá, olha lá. Jesus falou uma coisa muito interessante. Então viver piamente é algo espetacular, meu amigo. Está lá. Não julgueis para que não sejais julgados. Olha que coisa tremenda. Porque com o juízo, com que julgades sereis julgados. E com a medida, com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Olha que coisa tremenda. Então quando você vive de modo ímpio, não de modo piedoso, piamente, você está levando as pessoas à condenação. Automaticamente você está condenado. Pastor, eu não sabia que é assim, mas é. Então, Jesus, ele está nos orientando. Aqui não venhamos analisar os hábitos errados das pessoas. Ainda que faltosos, temos que olhar para nós. Primeiramente, devemos nos submeter ao nosso próprio juízo. E diante do padrão do juízo de Deus, que é a piedade. O mistério. E antes de pensar em examinar e influenciar a conduta dos outros, nós temos que influenciar e examinar a nossa própria conduta. E é isso que Paulo fala lá, irmãos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, examinai-vos a vós mesmo. Ele fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmo, e vede-se permaneceis na fé. Ou, vede-se Cristo está em vós. Deixa eu dar uma lida para você, que você vai compreender. Verso 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Ora, que fé? A fé que não condena aos outros. A fé que se move por caridade. A fé de coração puro, de uma boa consciência para com Deus. Ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado, se não é que já estáis endemoniado, possuído. Mas espero, irmãos, que entendês o que eu estou falando. Que nós não somos reprovados, porque Cristo está em nós. A piedade está em nós. Eu pergunto, está? Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem. Embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. E a verdade é que nossas atitudes estão reveladas numa maneira piedosa de viver ou numa maneira impiedosa de viver. Lá, no livro de Lucas, vamos até lá? Eu vou ter que abordar essa questão, porque andar piamente, meus irmãos, é pensar nos semelhantes. No livro de Lucas, capítulo 6, no verso 35, diz assim, olha que coisa tremenda, Amai, pois, a vossos inimigos. Ó, amai. Não é para medir, julgar ou condenar o teu inimigo. Não é para coloniar, falar mal dele. Nada. Amai a vossos inimigos. Emprestai sem nada esperar-des, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque ele é benigno, olha lá, até para com os ingratos e maus. Ó, piedoso. Não mede, não julga, não condena, e não faz mal. Nem aos ingratos e nem ao mal. É essa a natureza que Deus quer que nós tenhamos. Na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso cérebro, na nossa consciência. É esse conhecimento que tem que estar dentro da nossa memória. Do nosso espírito, da nossa alma. Olha o que diz o verso 36. Se depois, misericordioso. Como também, vosso pai é misericordioso. Que coisa tremenda. Então, quem é misericordioso, é cheio de pena, dó, comiseração, é compassível, é condescendente, cheio de complacência, é compassivo, piedoso. Então, não mede, não julga, e não condena. Olha lá, não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltá vosão. Dai, e se vos andado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida, com que medirdes também, vos hão de medir de novo. Olha a coisa tremenda. Então, quem é piedoso, zena de si, não pratica atos. que condena a si mesmo, e ainda condena aos demais. Que vão medir, julgar e condenar. Olha que coisa tremenda. Eu estou dizendo isso para você, porque foi o que Paulo passou. Pastor, Paulo passou por isso, passou. E de modo gravíssimo. Eu vou pregar essa revelação. Paulo não recebeu um espinho na carne à toa. Ele media, julgava e condenava e entregava para Satanás. Aí você vai entender, porque a queda dele, o espinho na carne, eu vou pregar isso, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, ao chegar nessa dimensão, meus irmãos, é o que eu estou falando. Quem vive piamente, está preocupado em que outros não sejam condenados pelos seus atos maus. Que coisa tremenda. Quando Jesus dá, lá em Mateus capítulo 7, a interpretação, no verso 3, é, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Jesus está falando disso. Por que você vê os erros, teu irmão, os seus pecados, suas iniquidades, suas transgressões? Você está vendo lá suas maldades, seus erros, suas prevaricações? Você não olha para você mesmo, zelando da tua alma, do teu espírito, do teu coração? se você viver de modo pedoso, você só vê os teus erros. Foi para isso que a graça de Deus se é manifestada. A graça é Cristo, é o próprio Deus, é o amor manifestado, e a bondade, a benignidade manifestada, é a complacência, a condescendência manifestada. A graça é a fé, é as virtudes, é a ciência manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus, meu querido, é a temperança, é o equilíbrio, é o domínio próprio, é a paciência, é Cristo, é a graça de Deus que vai nos ensinando. É a piedade que vai nos ensinando. E isso tem que ser já no tempo presente, porque o homem está ordenado viver uma única vez, morrer uma única vez, vindo depois disso, juízo. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Olha lá, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe que coisa tremenda, tá aqui? É? Ó impiedoso, maldoso, perverso, que mede, julga e condena os outros. tira primeiro o teu pecado, a tua iniquidade, a tua transgressão, a tua maldade, a tua malícia do teu olho. Tira a impiedade da tua alma, do teu espírito, do teu coração, então cuidarás com humildade, macidão e bondade, piedosamente, e tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda, meu irmão. Isso é tremendo. Aproveitando o gancho aqui desse verso 6 de Mateus 7, diz, Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedaçam. Sabe o que é isso aqui? Os cães e os porcos, meus amigos, não podem receber essa revelação, porque eles dizem que eu estou errado. E o desejo deles é me pisar e me despedaçar. Pastor, o senhor está doido? Como é que o senhor fala uma coisa dessa? Não estou nada. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Segunda Pedro. Primeira Pedro. É, Segunda Pedro. Capítulo 2. É. Vamos lá. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 20. Tem uma coisa? Olha lá. Eu sei. Porquanto, olha lá. Se depois de ter escapado da corrupção que há no mundo, quer dizer, deixou a impiedade e veio para viver sóbria, justa e piamente, através do conhecimento do nosso senhor Jesus Cristo, e essas pessoas não permaneceram e foram outra vez envolvidas na corrupção que há no mundo, na impiedade, na iniquidade, nas transgressões e vencidos e vencidos nelas. Olha lá. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha a coisa tremenda. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da piedade, não conhecerem o caminho da justiça, não conhecerem o caminho da graça de Deus, do que conhecendo, diziarem-se, do santo mandamento piedoso que lhes foram dados, do santo mandamento do amor, do santo mandamento da maciedade, da fé, da virtude, da ciência, da temperança, da sobriedade, do santo mandamento da paciência, da piedade, da caridade, da justiça, do que conhecendo-o, olha lá, diziarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou o seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador da lama. É isso que Jesus está falando em Mateus, capítulo 16. 7, verso 6. Então não adianta pregar mais para esses cães. E não adianta dar as coisas santas das revelações da piedade que eles não querem. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas que são as revelações do entendimento perfeito. Adiantava pregar para Salomão? Não. Não adiantava. Ele não ouvia o próprio Deus. Não adianta pregar para essas criaturas para que elas não as pisem na revelação. Não pise na palavra. Não pise no amor, na piedade, na bondade, na benignidade. não pisem na caridade, na piedade, na fraternidade, na complacência, na condescendência, na misericórdia. E voltando-se, ainda vos despedace com calúnia, difamação, júria, blasfêmia, mentira, e quem sabe te bata na cara, te agrida com vontade até de matá-lo ou de matá-la. Então, grande é o mistério da piedade? É sim. É sim. No livro de Gálatas, meu irmão, Paulo passou por uma experiência muito grande, aí sim ele veio nos ensinar. Olha o que eu estou falando. Irmãos, olha lá, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois, olha lá, espirituais, vós que sois piedosos, é isso aqui, e que vivem piamente, encaminharem o tal com o espírito de piedade, olha lá, mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sabe o que significa? Quando você mede, julga e condena alguém porque alguém errou, aquela transgressão que passou, aquele sujeito, você vai passar, você está dando brecha para os demônios, gente destruir, e Deus não pode fazer nada. Porque com a mesma medida com que medir, a exfusão de medir de novo, para para pensar, olha aí, eu venho falando há anos, quando eu me converti, tudo que o PT fez contra, Fernando Collor de Mello, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, ele recebeu, durante aquele período de 16 anos. Mas olha a pressa do tempo e o tempo da pressa, veja o que aconteceu aí com o Bolsonaro, presidente da República, com a mesma medida que ele mediu, julgou e condenou, ele também está sendo medido, julgado e condenado, está aí execrado, publicamente. E tudo que o Sérgio Moro fez com ele, aguarde o que vai acontecer com ele também. E assim vai. É a lei do retorno. Sabe a lei do retorno? É a lei do retorno. E isso é uma coisa tremenda. Quando Paulo fala isso, eu levo você lá em 1 Coríntios capítulo 11, que ele já tinha aprendido bastante, então ele disse assim, e se amire-se, pois o homem é si mesmo. E assim como a da piedade. É. E beba de uma vida piedosa. É isso aqui. Que não mede, não julga, não condena. Olha só. Que não injuria, que não revida, que não se vinga. Porque o que come e bebe indignamente, murmurando, reclamando, bacemando, gritando, medindo, julgando, condenando, come e bebe o pão e o sangue para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Corpo espiritual que tudo sofre, suporta, espera, não se irrita, crê, não blasfema, não é leviano, que coisa tremenda. Vive de modo piedoso. como as pessoas não têm discernimento disso, tal que diz aqui no verso 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, estão na morte espiritual, tomando a ceia, inclusive. Por quê? Olha lá, se nós nos julgássemos a nós mesmos, olha lá, ele compreendeu isso, não seríamos julgados. Olha que coisa. E por que somos julgados? Porque em vez de julgar a nós mesmos, estamos julgando os outros. Então, o processo, a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando o medir, julgar, o condenar, renunciando a raiz de amargura, o ressentimento, o mágoa, a ódio, o ira, contenda, peleja, a dissenção, o rancor, vivamos nesse presente sóbrio, justo e piamente, o sóbrio que vive justa e piamente, ele analisa os seus próprios erros. Ele julga a si mesmo, olha lá, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelos homens no mundo. Então, são três aspectos. Quando erramos, medimos, julgamos, nós vamos ser julgados. Então, quando nós estamos sendo julgados, ainda está sendo um ato de misericórdia de Deus, nos repreendendo para termos consciência para não sermos julgados com o mundo. Que coisa tão grande é o mistério da piedade. Então, meus irmãos, eu quero levar a sua compreensão. Não deem pérolas aos porcos. As coisas santas não se jogam para os cães. Então, viver piamente é viver em todo tempo, em todo instante, a cada instante, é sentir pena dos males alheios. Andando cheio de misericórdia, compaixão, condescendência, complacência, perdoando, sem distinção, com raça, nível social, religião, mas valorizando afetuosamente com respeito a todas as criaturas humanas. Respeito total por nós mesmos, porque estamos diante da onisciência, onipresência e onipotência de Deus e pelas próprias pessoas. Por isso que quando nós erramos e encobrimos os nossos erros, ou melhor, quando não admitimos o nosso erro, fulano fala, beltrano fala, cicano fala, as pessoas estão cheias de amargura, ressentimentos e tristeza, e você nega, nega, você está se condenando mais ainda, e não tem dó e nem piedade das pessoas que estão te medindo, julgando e condenando, quando você deveria sumir e pedir perdão tirando as pessoas daquele estado de condenação. Soltai, e soltar o rosal, que coisa tremenda. Viver piamente é manter a dedicação total a Deus, em primeiro lugar, sim, mas, em segundo lugar, a nossa própria alma, o nosso espírito, e com um desejo ardente de cumprir a responsabilidade espiritual para com Deus e para com os homens e o dever de nunca desamparar as pessoas com o nosso modo de vida ímpio. Pelo contrário, nós temos que amparar as pessoas com o nosso modo de vida piedoso, nos dedicando a Deus para que não venhamos errar, negligenciando, caindo na transgressão, na prevedicação, na iniquidade, na transgressão, para que essas pessoas não venham medir, julgar e condenar e ficarem condenadas e nós ficamos condenados como elas. porque é impiedade errar para que as pessoas tenham que medir, julgar e condenar e ficarem presas na condenação. Que mistério impressionante, não é, meu irmão? Que mistério impressionante! Então, nós temos que amparar as pessoas de modo que toda dedicação e virtude seja para cuidar, zelar, proteger, amando os necessitados de Deus. E isso vem arredondar na verdadeira fé que opera por caridade. Isso é simplesmente tremendo, querido. Os piedosos dedicam-se piamente a Deus e a uns homens entusiasmados na esperança de Deus, na alegria de fazer o bem, praticando a justiça. a humilhação, cumprindo com fidelidade a fé jurada em busca da caridade e da pureza do coração, mantendo sempre para com Deus e a família a devoção. E dentro dessa realidade, vivendo propiamente as pessoas não têm o que medir, julgar e condenar na nossa vida. E se o fizerem, nós estamos livres do seu sangue, porque nós não demos motivo. E é isso que Pedro nos chama atenção, quando ele fala lá em 1 Pedro capítulo 2, ele diz aqui, que é a mesma coisa, amados, 2,11, a boa conduta no meio dos pagãos, a submissão às autoridades, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, olha lá, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o nosso viver honesto entre os gentios, olha lá, para que, naquilo que fala mal de nós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que nós observem. Agora, veja, se nós, como peregrinos e forasteiros, andarmos nas concupiscências carnais, não nos preocupando com a nossa alma, não vivendo de modo honesto entre os gentios, naquilo que eles falam mal de nós, eles estarão certos, sim, moralmente, mas estarão condenados, medindo, julgando e condenando, e nós estaremos mais do que condenados, porque estamos dando motivos de condenação às pessoas, meus irmãos, que mistério impressionante, que mistério impressionante, essa era uma razão que Pedro nos escreveu, meus irmãos, nos ensinando, sujeitai-nos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior, que era aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapez a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, olha o que diz o verso 18, vós servos, olha lá, piedosos, vós piedosos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, aqui está falando do homem, não somente ao bom e humano, piedoso ou impiedoso, mas também ao impiedoso, mal e perverso, porque a coisa agradava que alguém por causa da consciência para com Deus sofra os agravos para descerem injustamente, então sofreu os agravos de modo piedoso, perdoando, 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 não sentindo ódio, ira, raiva, raiz de amargura, ressentimentos, mágoas, tristeza, daquele que está nos ferindo, porque nós passamos a ter a natureza divina, a natureza de Cristo, porque que glória será essa, se pecando, sonhos esbofenteados e sofreis? Não há glória nenhuma, porque você está permitindo os outros se medir, julgar, condenar, e sendo condenado junto com eles, mas se fazendo o bem sonhos afligidos e sofreis, isso é agradar para Deus que também é piedoso, só faz o bem, é bondoso para com os ingratos e maus, faz o sol nascer, o sol, a chuva descer sobre bons e maus e ainda é medido, julgado, condenado, por isso é agradável para Deus que alguém por causa da consciência sofra os agravos padecendo injustamente nos tornamos semelhantes a ele semelhantes a Cristo olha o verso 21 porque para isto são chamados pois também Cristo padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que se gase as suas pesadas o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano o qual quando injuriava não injuriava olha lá estava zelando da sua própria alma e quando padecia não ameaçava estava zelando da sua própria alma piedosamente mas entregava-se àquele que julga justamente que coisa tremenda aqueles que vivem piamente dedicam-se a Deus e entusiasmadamente na alegria do Espírito fazendo o bem praticam a justiça cumprindo cumprindo com fidelidade a fé jurada segundo a doutrina que é a piedade mantendo sempre para com Deus e com os homens o respeito às coisas divinas aquele que vive piamente em seus hábitos e costumes verdadeiramente tem devoção a Deus e presta um culto a Deus com a sua conduta com o seu caráter com a sua personalidade com a sua postura esse permite que as pessoas falem bem de si e adorem a Deus através da sua conduta que coisa tremenda e aqueles que são caluniados difamados injuriados blasfemados estão glorificando a Deus na sua conduta cumprindo assim a vontade de Deus com virtude e entusiasmo sabendo de antemão que Deus é poderoso para nunca esquecer das vossas boas obras que obras? as obras da piedade porque você traz consigo a educação ministrada pelo Espírito Santo a educação ministrada no desenvolvimento da sua fé na capacidade da sua intelectualidade espiritual você passa então a ser um ser humano espiritualizado visando a sua melhor integração individual e social porque você obtém um preparo a instrução e o ensino da graça de Deus na sua vida então você é levado ao estado de aperfeiçoamento total nas suas faculdades mentais suas faculdades humanas você vem para uma civilidade espiritual uma delicadeza espiritual polidez cortesia disciplina vivendo a amabilidade e a reverência porque você está trazendo consigo os ensinos da graça de Deus e assim você poderá guardar a bem-aventurada esperança Cristo Jesus na sua vida e o aparecimento da glória do grande Deus o nosso Senhor Jesus Cristo o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir nos libertar de toda impiedade de toda iniquidade de toda transgressão e purificar para si um povo seu especial zeloso de boas obras e isto é agora isto é hoje é esse tempo que nós estamos buscando viver olha aguardo que você vai vir pela frente a pregação das dez virgens você vai ver que as cinco imprudentes não tinham óleo é para ter óleo precisa passar na moenda do liquidificador e ainda ser peneirado eu vou estar falando disso logo mais na frente então veja eu deixo você com a consciência certa de que viver piedosamente é adotar para si pela força do Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo e estabelece em nós e nos conserva na ordem espiritual de tudo que nós vamos encontrar pela frente a natureza espiritual é a índole do indivíduo que temperado no seu caráter na sua personalidade na sua postura ele passa a ser uma espécie com uma qualidade espiritual acima da média cuja fé transcende meu irmão esse mundo natural e faz o homem adentrar no mundo espiritual aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus o homem passa a ter uma condição superior e dentro de si traz a essência da natureza divina de Deus para o cenário atual dos homens naturais essas combinações especificadas das qualidades originais de Deus e essa condição sobrenatural trazida para a nossa vida meu irmão é relativa e proveniente do sentimento divino de Deus dentro do nosso ser então nós podemos viver com o que é sagrado com o que é divino semelhantemente a Jesus Cristo de modo superior mantendo um padrão de qualidade sentimental em Cristo perfeito mas pastor como é que se dá isso isso se dá quando nós chegamos a Cristo com um coração sincero e nele encontramos o que muita gente despreza o conforto o conforto de Cristo a consolação de amor a comunhão no Espírito os entranháveis afetos e compaixões para que o nosso gozo seja completo no Pai no Filho e no Espírito Santo e em nós mesmos e assim venhamos todos sentir o mesmo tendo o mesmo amor o mesmo ânimo sentindo uma mesma coisa e assim por piedade na nossa vida e no modo piedoso nada faremos por contendo por vangloria mas por humildade porque a piedade esse grande mistério é a humildade a despretenção de ser e de ter qualquer coisa é cada um considerando os outros superiores a si mesmo sabe meus irmãos é não atentando cada um para o que é propriamente seu mas cada qual para o que é também dos outros de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus um sentimento encantador sublime sobrenatural trazendo um entendimento sobrenatural que pela fé transcendental leva o homem leva o homem a penetrar as profundezas de Deus num padrão simplesmente perfeito maravilhoso sublime revelando as qualidades divino do sagrado Deus no nosso coração vivendo a piedade isso é simplesmente maravilhoso meu amigo acrescentai a vossa fé é virtude e a virtude é a ciência e a ciência a temperança e a temperança a paciência que é Cristo em nós na vossa paciência possui a vossa alma e a paciência a piedade e a piedade o amor fraternal então nós vamos estar falando agora do amor fraternal muitas coisas eu vou estar falando com você e tudo isso gratuitamente e eu desejo de todo o meu coração que você possa buscar isso buscar é o Senhor enquanto se pode achar buscar é a piedade enquanto se pode achar invocar é a piedade enquanto ela está perto nós precisamos ter experiências com Deus nesse tempo presente e estarmos cheios em nossas vasilhas nossa mente nossa alma nosso espírito nosso coração nosso cérebro nossa memória nossos sentidos consagrados a Deus porque Jesus porque Jesus está chegando ele está voltando e eu pergunto nas mãos de quem está a sua vida quem está instruindo você ensinando você olha não se esqueça eu não cobro pedágio não sou miliciano da fé fique atento eu dou de graça o que de graça também recebi do meu Senhor Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo Deus os abençoe